Olá família! Família! Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou a cantar na música da Globo, que eu nem assisto Globo. Gente, resolvi aqui conversando com o Jack, dar uma passada na casa do meu sogro, ele me ofereceu uma televisão de tubo, enquanto eu não conserto a minha. Ah, porque ainda não conserto a televisão? Porque falta o glamour pra consertar a televisão, tá bom? Aí numa oportunidade a gente vai consertar a televisão e se o problema for muito puxado, a gente vai esperar um outro glamour pra poder comprar uma televisão, tá bom? Enquanto isso, a gente vai do que tem. O que tem é o quê? Pega a emprestada da televisão lá do meu sogro, pra eu assistir meu jornalzinho, que eu gosto muito de telejornal, da Record do SBT, amo o telejornal deles. Então eu vou lá buscar, ver se ele ainda vai me emprestar, né? Vai que ele tá usando. Aí vou trazer e vou colocar aqui. Não colocamos ainda o painel, gente, porque muita gente tá pedindo painel, painel, porque coloque aí nos comentários, pra tirar uma dúvida. O painel, ele é colocado junto já com o suporte e a televisão, ou dá pra colocar só ele e depois, quando a gente ajeitar a televisão, colocar a televisão. Ou uma coisa tem que ser junto com a outra, porque senão quando a gente for, por exemplo, montou o painel, aí quando for colocar o suporte e a televisão, vai ter que desmontar o painel ou tirar o painel pra colocar de novo. Porque eu não entendo, não sei do painel, não sou montador. Vê aí se vocês sabem, se vocês entendem e coloque no comentário, tá bom? Se a gente tem como montar só o painel e depois colocar o painel e a televisão, o suporte e a televisão, tá bom? Bota aí no comentário. Não esqueça de deixar o like, o like tá sumindo, porque não sei o que acontece com esse YouTube. Então confere o like de vocês, confere a inscrição, confere o sininho se tá ativado, tá bom? E escreve o povo na família, escreve todo mundo. Vou ver ali como é que tá a Artuzinho e vamos nessa nosso dia mais uma vez. Enquanto a mamãe se arruma, vou mostrando esse bebê lindo aqui que já arrancou o sapato, ó gente, a prova. Ó a prova do crime! Arrancou o sapato, esse menino tá querendo arrancar o outro, ó. Ele não deixa nenhum sapato no pé, não deixa, ele arranca, Artur. Aí acaba descendo do carro sem sapato, esse menino. Ó o lookzinho dele, vai sair de gola polo, todo bonitão. Olha só a bermudinha dele, gente. Todo homenzinho formal, todo bonitão, esse garoto do papai, das titias e dos titios. A mamãe tá ali se arrumando, não posso mostrar agora, que é censurado pra maiores de 18 anos. Depois mostro, tá bom? Ela pensou que eu ia virar a câmera. Eita, papai! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Eita! O menino sentando! Já tá aprendendo a sentar, papai? Você já tá aprendendo a sentar, é? Realmente se for pra fazer alguma arte, se for pra fazer uma traquinagem... Oi, papai, a mamãe ali! Se for pra fazer uma traquinagem, gente, ele sabe sentar rapidinho, assim, ó. Olá, família! Nem falei com vocês direito, eu tava me arrumando, o torre me pegou desprevenida. Gente, é o que eu acabei de fazer no meu vestido, rasguei. Por quê? Porque eu tava dando uma martuzinha. Assim, gente, tem gente que fala, já cuidado, já coloque o cinto. Gente, é porque esse carro da gente, ele é ano 2006. Então, o cinto dele é no meio, tá? Esse cinto aqui, onde eu estou, é no meio, é aqui, ó. Por isso que eu... Vocês não veem o cinto aqui, porque... É... O cinto que fica aqui do lado, é aqui do lado direito e onde tá a cadeirinha. E o do meio é aqui na cintura, tá bom? Por isso que... Vocês não veem o cinto. E aí, como o martuzinho tá aqui na cadeirinha do meu lado, dá pra eu aqui, ó, me inclinar e dar o mamar pra ele. Olha que tática legal. Quem que faz isso aí também? Comenta aqui embaixo. Quem que consegue dar o mamar no carro, vou beber ele na cadeirinha. E aí, eu tirei... Geralmente, eu uso um short por baixo. Sempre eu dou com um short por baixo, ó. Tá vendo? Aí, o que é que eu faço? Eu levanto o vestido e dou o mamar pra ele. Mas hoje, eu decidi tirar por aqui e aí rasguei o vestido. Olha, um desastre. Mas depois eu vou costurar, tá bom? E vamos lá no meu papai, como o Torre já falou, pegar a geladeira. Pegar a televisão pra ver se serve, né? Pra ver se a gente assiste um jornalzinho, que a gente tá sentindo falta. Porque novela a gente não é de assistir. Só as novelas da Record mesmo, as novelas bíblicas que a gente gosta. Mas tá sentindo uma falta, né? Mas fazer o quê, né? E, como ele falou, assim que puder, a gente conserta a nossa. Vamos ver esse mocinho aqui, porque o sapato já tá aqui, ó. O outro tá no pé, ele já tirou esse. Daqui a pouco eu tenho que tentar colocar. Gente, o filho de vocês é assim também? Foi assim, foi difícil deixar o sapato no pé. Porque ele não deixa, gente, o sapato no pé. Ele chora, ele tira, ele puxa. Agora ele mesmo já tira o sapato. Ah, eu encontrei uma mãe um dia desse no shopping. Ela chegou pra mim e falou assim, não, é normal. O meu filho, depois que ele começou a andar, ele acostumou. E hoje em dia ele não tira mais, não. Mas quanto ele não estiver andando, ele não vai gostar nada nos pés dele. E também, gente, o bom de eu poder mamar ele aqui no carro mesmo, sem precisar tirar o meu cinto, né? Tirar ele da cadeirinha, porque não precisa a gente parar. Porque se ele vir pro meu colo, ele fica desprotegido, né? Da Zuliva um acidente, qualquer coisa. Ele tá no meu colo e tá sem a cadeirinha. Então eu não preciso atorparar o carro, nem nada. Eu dou o mamar dele aqui mesmo. Aí ele dorme, mamando. Aí eu tiro o peito dele. E ele continua dormindo na cadeirinha dele. É bem mais prático. E eu não preciso estar sem cinto. Fico com o meu cinto mesmo. Super prático. Então super dica aí, se vocês conseguirem. É porque eu não sei se o cinto de vocês vão ser igual ao meu. Mas eu não sei se é porque o meu cinto sendo no meio facilita mais, né? Pra poder fazer isso. Mas enfim, comenta aqui embaixo quem já deu uma massinha também. Tá bom? Tudo na paz. Graças a Deus. O velhão tá aqui. São esporte, robusto e retário. Pra dormir, viu? Que tá a cama aqui pra gente dormir. Esse aqui é meu garoto. Aquele é meu garotinho. E a mãe do garotinho é minha garotinha. Olha a diferença do tamanho. Um do lado do outro. Olha aí. Olha o corpo. Olha a largura de um pano. Olha o braço do homem. Olha o bracinho do homem. Olha, gente. A televisão é essa aqui. Eu já pedi emprestado a ele aqui. Ele mesmo com o Vanusa já tinha dito que era pra gente vir pegar. Como a nossa queimou. Então como a gente não tem previsão de quanto vai ser o conserto da televisão. Se vai ficar puxado ou vai ser melhor uma ou outra. Então a gente vem pegar essa provisória. Que é aquela de tubo. Tem aqui. Tá vendo? De tubo. Ainda aqui. E vamos pegar também o conversor emprestado. Né, meu senhor? Mais alguma coisa emprestada? Emprestado não. Dois reais por semana. Dois reais por semana. Vixe, então vou ter que evitar vir aqui. Porque o litro da gasolina tá três. Não, não, não. Deixa eu parar. Deixa eu parar. Vamos parar com isso. Vamos parar. Chegamos no shopping pra ajeitar umas continhas, né? Porque quem compra também tem que pagar. Então vamos ter que pagar umas continhas aqui na Rendi, em Rachuelo. Sair andando por aqui. E tomar um delicioso milkshake Jaqueline, né? Porque eu já não sou enxergada doce nem milkshake, né? Também não gosto não. Gente, eu consegui colocar o sapato já tem um tempão. Ele não tirou ainda. Depois que eu construí minha casa aí, um dos sonhos que eu tenho é isso aqui, ó. Tá uma academia aí no fundo de casa aí. Sim. Gente, ainda bem que eu tenho limite na Rendi. Viu por quê? Meu short, gente. Eu fui me abaixar pra pegar a tozinha. Rasgou. Já aconteceu isso com vocês? Comenta aí. Rasgou o short. Então eu tive que pegar e agora eu vou no banheiro pra trocar. E aí eu trocando, eu vou mostrar pra vocês. Olha. O que eu tô é esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui que eu tô. E aí quando eu for trocar, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Vou botar o outro. E aí vocês vão ver. É, tuzinha. Olha. Rasgou, gente. Que vergonha. E tá com um rasgo enorme no short, viu? Eu tô andando com as pernas juntinhas pra quem vinha atrás e não vê. Eu sou uma criança ali correndo. Aí eu lembrei da fase que o Arthurzinho vai passar também quando ele estiver andando, né? Que ele vai correr. Vou comprar aquelas correntes de cachorrinho que muita gente aí deve ter. Que você aperta, solta o cachorrinho. Quando você puxa, ele vem, né? Vai ter que ser assim com o arcozinho, viu? Porque quando ele começar a correr por aí, só assim pra controlar. Pra puxar ele de volta. Gente, olha o que aconteceu aqui. Olha pra isso. Olha o desastre que aconteceu, ó. Olha, olha. Olha, ele tava abrindo mais, ó. Não, eu vou nadar pra costurar o que eu tô abrindo em casa. Olha pra isso. Olha pra aí, gente. O rombo. Tô vlogando bastante, mas como já é de costume, que vocês já sabem. Família Chicletinho, tanto eu quanto o Jaque, quanto o Arthurzinho, é tomar frente dos vlogs, né? É. Ah, gente, agora sou eu que já tô agoniado com esse negócio aqui, esse animal de estimação aqui na parede. Não, tenho que tomar uma atitude urgentemente, urgente da urgência. Porque tá o negócio sério. Não passa a giz, amor. Ah, é. Boa ideia, passa a giz. Vocês não vão nem perceber que tá aí do outro lado. Chegamos agora, vou instalar a televisão, que já tá aqui. Televisão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Olhem pelas pessoas. Ali tá falando 37 mortes, 287 desaparecidos até agora. Gente, pelo amor de Deus. Punam. As pessoas que estão no governo, punam as pessoas, tá bom? Pelo amor de Deus. Não foi acidente. Foi crime. Isso é crime. Não foi acidente não, tá bom? Ó, gente. A gente vai encerrar por aqui esse vlog. Né? Vamos dar um beijo, beijo. Dá banhestuzinho, coloca ele pra dormir. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é crime. Isso não foi acidente não. Isso é crime. Que os culpados paguem a prudeça na cadeia. Vai você. O que você vai fazer com isso? A boquinha dele aparecendo aqui é engraçado. Aqui, 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 aqui. Olha ele. Ele sabe que tá filmando. Olha ele. O que? Ele sabe. O que que você quer? Ninho, você gosta de vlogar, é? Ah, grita. Como é que grita? Ah, esse roxinho vermelho que tava dormindo de um lado. Hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tchau, 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 tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto